Muito boa tarde, aliás, boa noite, né, seis horas em ponto aí pra vocês, aqui nos Estados Unidos. Quinze horas, exatamente três horas a menos que o nosso Brasil, de um modo em geral, e eu tô muito feliz em poder estar aqui com vocês mais uma vez, e poder também já compartilhar com vocês que amanhã, sexta-feira, eu tô voltando pra minha terrinha. A partir do sábado a gente já tá nas terrinhas Tupiniquins, e a gente começa nosso trabalho a partir do Brasil novamente. E eu quero poder continuar contando com todos vocês. Pessoal, hoje é um dia muito especial pra gente abordar esse tema da revisão da vida toda, tá? Eu trouxe alguém realmente gabaritado pra isso, nosso querido amigo Eduardo, tá? O Eduardo Corrêa, que já esteve conosco aqui, apresentou um material muito importante e interessante pra questão de todo esse processo da revisão da vida toda que já se arrasta durante anos. Eu vou dar oportunidade pro Eduardo, inclusive, de falar um pouco como tudo isso começou, onde se encontra e como a gente espera que termine nos próximos dias. E trouxe também com muito carinho, como sempre, o Thiago Parigiani, que é jornalista assim como eu, pra gente poder fazer esse bate-bola bem interessante. Eu quero até te pedir, você que tá aqui no Ao Vivo com a gente, pra que você, caso tenha alguma dúvida sobre a revisão da vida toda, a gente possa daqui a pouquinho abordar isso, não exatamente agora, até pra gente poder mergulhar no tema e não se desviar, tá bom, gente? Então, sejam bem-vindos. A única coisa que eu quero pedir pra vocês é o que eu sempre peço no início de toda a live, tá? A gente começa e aí o YouTube demora a notificar. Então, nesses primeiros minutos, é muito, muito importante que você possa dar destaque ao nosso bate-papo, dando joinha, tá? E deixando um comentário agora aqui no chat ao vivo. Me fala de que lugar do Brasil você tá acompanhando a gente, tá bom? Na sequência, Eduardo agora vai dar aí suas palavras iniciais. O Thiago fala rapidamente e depois a gente volta com o Eduardo pra introduzir esse tema tão importante aí pra milhares e milhares de aposentados e pensionistas Brasil afora. Eduardo, querido, mais uma vez, obrigado. Quero até já de antemão agradecer ao Mário, né, que tá sempre aí fazendo esse meio de campo pra trazer você aqui junto com a gente. Obrigado, Mário. E obrigado a todos do grupo, né, representado aqui pelo nosso querido Eduardo Correia. Seja bem-vindo, Eduardo. Muito obrigado, Antunes, pelo seu espaço, do seu canal, de apresentar a nossa situação, o nosso estudo, né, e esperamos aí que tenha uma solução favorável aí no próximo julgamento do dia 28. E uma boa tarde e boa noite a todos aí que estão assistindo. Fala aí, Thiagão. Beleza, sempre legal, sempre uma boa... Uma boa live, né, estar aqui ao lado de feras, o meu querido Miltão, agora cheirando o dólar, né, o homem que cheira o dólar. E a gente tá aqui hoje pra debater esse assunto que a gente vem trazendo todos os dias no café da manhã com o Thiago Parigiani aqui. A gente sempre tem falado que dia 28 é o dia D, a gente sente uma expectativa muito grande em relação à aprovação, o Eduardo vai falar isso pra gente, ou se eu tô errado também, ele vai me contrariar sem problema algum, eu tô aqui pra aprender, né, e a gente sente um índice, uma chance muito grande da aprovação, porque o relator é o Alexandre de Moraes, né, tá mandando muito o Alexandre de Moraes, tá mandando muito o pessoal do STF, e a gente tem o Barroso também, tá querendo muito a revisão, e a gente tem essa expectativa muito alta, porque a revisão, ela tem o poder, pelo estudo que eu dei uma lida agora do Eduardo, de realmente mudar a vida de alguns, né, não são muitos, pelo que o estudo do Eduardo vai trazer, mas mudar a vida de alguns, né, trazer é realmente um patamar financeiro diferenciado pra alguns, a gente esperava que fosse pra mais pessoas, pelo que eu percebi no relatório, são poucas, mas a gente vai entender direitinho com esse grande estudioso que tá aqui com a gente hoje, sejam todos bem-vindos, eu quero o seu comentário aí no chat do Milton Dantunes, e você que tá aqui com a gente no Thiago Parigiani, inconsignado e inteligente também, faça a sua pergunta pro Eduardo, claro que eu trago aqui o canal do Milton pra ele. Maravilha, pessoal. Eduardo, até pra que a gente possa, eu percebo muito no meu dia a dia, acompanhando mensagens que eu tenho no WhatsApp, e de um modo em geral, ainda há uma grande dúvida de como é que começou essa revisão da vida toda, quanto tempo, né, de estrada, esse, todo esse projeto, digamos assim, de vitória pra milhares de aposentados vem sendo colocado ao longo de alguns anos, eu queria que você desse uma introdução pra gente do que é na prática essa revisão, tá, quem é que pode ser atingido por ela, onde chegamos, depois de tantos anos, né, você vai até nos esclarecer exatamente quanto tempo tem tudo isso, acredito que uma das razões, até pela qual o grupo, né, de aposentado, de apoio aos aposentados que você, do qual você faz parte, existe e também é por esta revisão, entre outras, né, a gente daqui a pouquinho, pessoal, mais à frente vai trazer alguns quadros aqui onde o Eduardo vai poder trazer alguns esclarecimentos importantes, mas eu quero que o Eduardo mostre pra gente como é que começou tudo isso, né, e a gente espera que acabe agora no próximo dia 28, fala aí, meu irmão. Então, esse julgamento iniciou no STJ, né, ficou lá por uns quatro anos, uma ação de um senhor da região de Santa Catarina, onde a advogada era a doutora... não lembro o nome dela, mas começou no STJ e nós, depois de uns quatro anos, mais ou menos, em 2019, em dezembro de 2019, teve uma decisão favorável aos aposentados, né? E aí ficou três meses, janeiro, fevereiro e março, algumas pessoas receberam nesse meio tempo, né, tutela de evidência, começaram a receber, né, mas aí o INSS entrou com recurso no STF, entendeu? Aí foi admitido esse recurso no STF e começou o julgamento, que também tá aí uns quatro anos pra se resolver, né, entendeu? Já teve dois julgamentos, julgamento virtual, presencial, e nesse... em dezembro também de 2022, teve o julgamento final, né? E a decisão favorável a nós também, e agora nós estamos enfrentando aí os embargos de declaração, né? E nesses embargos, deu uma... um cavalo de pau aí com um voto meio estranho, né? Mas eu acho que nós vamos vencer, porque não tem cabimento esse voto, né? Não tem lógica nenhuma, né? Por exemplo, não pode... eles alegam que tinha que voltar pro STJ, né? Mas já foi definido esse tema como constitucional no STF, né? Entendeu? E de repercussão geral, né? Então, é inconcebível voltar pro STJ, porque o STJ não tem competência pra julgar tema inconstitucional, entendeu? Só infraconstitucional. E ele tá abaixo do STF, né? Exatamente. Ele só julga casos, assim, infraconstitucionais, né? E quando foi admitido lá no STF, o único ministro que definiu como infraconstitucional e que valeria o julgamento do STJ foi o ministro Edson Fachin, entendeu? E todos os outros definiram como constitucional, né? E, portanto, foi julgado duas vezes e lá ficou por quatro anos e não tem como voltar isso pro STJ, porque ele é um tema que foi definido pelo próprio STF como constitucional, entendeu? E, além do que, outro dado, né, que é outra informação do voto é que o ministro Lewandowski foi omisso no voto dele com relação à reserva de plenário, né? Mas isso não... É muito frágil, porque ele acompanhou o relator, ele acompanhou o relator sem nenhuma divergência, né? E o relator foi muito claro que afasta a reserva de plenário. Então, se ele acompanhou o relator, então ele não foi omisso nessa parte, né? Então, é um voto que, na minha visão, né, e pelo que eu vejo os comentários especialistas na área de direito previdenciário, que é um voto muito frágil, né? Entendeu? Então não se sustenta. Então eu acho que muitos ministros não vão colocar sua digital nesse voto, não. Entendeu? Eu tenho uma expectativa muito boa em relação a isso. Agora, com relação a atrasados, aí já é uma coisa diferente. A gente não sabe, né, se vai ter uma modulação um pouco mais forte, né? Porque, na verdade, nós temos direito a cinco anos de atrasados, né? Eu, por exemplo, tenho direito a cinco anos de atrasados. Mas se houver uma modulação de efeitos com relação aos atrasados, aí, então, eu posso perder alguns anos aí. Ô Eduardo, mas pelo que eu percebo, sempre que tem essa briga de possibilidade de decadência, a gente vê isso tem outros temas que eu abordo aqui também. E quando vem essa questão da modulação, pelo desenho que você, né, acompanha e enxerga, é crível, é possível, de fato, que uma modulação possa vir de maneira mais favorável ou menos favorável para a questão da RVT realmente sair do papel e virar uma realidade. verdade? Olha, nós temos, por exemplo, nós temos o voto do Alexandre de Moraes, né, que nessa parte de modulação houve uma confusão, né, porque alguns advogados interpretaram de uma forma, outros interpretaram de outra, né, entendeu? De que o voto dele tinha sido rigoroso nessa parte, outros dizem que não, né, que ele deixou para as instâncias inferiores decidir, né, a primeira e segunda instância decidir cada caso, né, com relação à lei da prescrição quinquenal, né, de cinco anos, entendeu? Então, e tem o voto da Rosa Weber, que ela limita após o julgamento lá do STJ, né, no meu caso específico, né, da Rosa Weber, eu perco seis meses só, né, de atrasados, né, mas tem pessoas, é, minoria também, tá, perto de dois, três anos, né, e o voto da Rosa Weber, é, tem tudo para prosperar, né, já estava com quatro votos, né, favorável ao voto dela, acompanhando o voto dela, né, então, é possível que o voto dela realmente prospere e acaba sendo essa modulação que ela colocou no voto dela, né, que ela é mais suave do que outra proposta pelo, pelo Zanin lá e, e outros que acompanharam, né. Seu Eduardo, é, a gente vem acompanhando isso e os primeiros cálculos que a gente mandou os advogados que são parceiros da gente fazer, eles datavam, acho que de 2022, se eu não me engano, final. a gente fala desse prazo decadencial, para quem não está entendendo o que é isso, a revisão, ela abrange de 2014 até novembro de 2019, né, porque são dez anos a partir de hoje, que é 22 do 2 de 24, então, de 22 do 2 de 2014 até novembro de 2019 vai. Como o pessoal estava já dando entrada nos cálculos em 2022, e aí o senhor Eduardo vai dar aquele remember para a gente da novela, parece que faltou o voto do Barroso, eu não lembro muito bem, a pergunta é, dá esse remember para a gente, essa lembrança do que é para falar, remember, porque o Milton está em United States of America, então nós temos que trazer um pouco de inglês para a nossa live. Então, dá esse remember e fala para a gente se o senhor sente uma baita de uma má vontade do pessoal aí em julgar isso, porque o prazo decadencial vem caindo e daqui a pouco a gente chega aí em 2029, e aí não tem revisão nenhuma, porque o prazo acaba em 2019. O que foi que aconteceu que travou lá atrás isso e se o senhor sente essa má vontade que eu estou trazendo aqui para a live? Então, mas, Tiago, as pessoas que entraram com a ação já têm o direito, isso é um direito garantido, entendeu? Independente se se avança no tempo. Quem entrou, por exemplo, em 2022, mesmo hoje está valendo só, desculpa, entrou em 2022 porque era de 2012 ali o benefício, ele tem direito? 2012 não, já não tem mais, não tem mais. É, então. Até a data de ontem, Tiago, até a data de ontem, a pessoa tinha direito, no caso, se ele tivesse direito até a data de ontem, né? Hoje já não tem mais. Já perdeu, porque cada mês vem comendo, né? Agora, por exemplo, é fevereiro de 2014, aí mais que vem é março de 2014. Isso, a cada dia vai comendo. A Sônia que está aqui com a gente, eu terei direito, me aposentei em 2011, no caso, a Sônia já não tem mais, né? Não, não. Porque no caso, o que está valendo agora para quem ainda não entrou e tem que correr, tá, gente? Se você não entrou ainda, é quem está aí com benefício entre 2014 e 2019. Essa é a janela. Então, se você perde esse time, você, infelizmente, perde o direito, tá? Por conta do que está em vigor em termos de decadência. Então, isso é muito importante. Eu tenho sido muito abordado justamente por isso, porque gera essa dúvida e aí essa janela vai mudando de acordo com o tempo, tá, gente? Por conta da regra da decadência, tá? Ô, Sônia, minha amiga, Sônia Campos, tá bom? O que aconteceu, senhor Eduardo, que travou lá atrás? Travou o quê que você está falando? O que aconteceu que travou a revisão de ser liberada lá atrás com aquele voto do Barroso? Lembra pra gente o que foi que aconteceu? Do voto do Barroso? É, ficou faltando um voto que o ministro se aposentou, saiu do cargo, foi um negócio assim, parece que era o voto de Minerva da situação, não era? Em 2022 ou 23? Não, 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 Passa só pra gente se faz sentido essa minha indagação de que há uma má vontade de ficar jogando essa situação pra frente pra que o prazo decadencial se encolha. Não, sim, lógico, quanto mais adia essa decisão, mais pessoas que tenha, veja, que tenha a possibilidade de entrar com a ação pode cair na decadência, com certeza, entendeu? Mas essa ação é uma ação de exceção, é extremamente de exceção. É, até como o Caco falou e o Eduardo aqui já ratificou, se você entra dentro do prazo e tá com a ação em andamento, você não perde mais o direito de entrar, tá, gente? Você só perde esse direito dentro da decadência se você perder o prazo, aí você realmente não tem mais como entrar, que foi o caso da Sônia que a gente acabou de falar. O Eduardo, eu quero te fazer uma pergunta que eu acho que talvez essa pergunta, de acordo com a tua resposta, a gente alcance até começaram aqui as ligações. De acordo com a resposta que o Eduardo me deu, eu acho que alcança até o questionamento do Tiago. A gente sabe que o STF é formado por ministros indicados por presidentes da República, né? E, óbvio, cada ministro vai entrar ali realmente com o seu embasamento jurídico e etc. Mas a gente sabe, né, que de toda forma há sempre uma interferência política, né, na coisa. E eu queria que o Eduardo nos respondesse até onde, né, ele dentro do entendimento do acompanhamento de toda essa revisão da vida toda que vem sendo empurrada com a barriga, até onde a gente consegue compreender, Eduardo, se é que é possível tu me responder isso, de que já não se foi realmente resolvido pela interferência política que a gente sabe que existe. Não só nesse caso da revisão da vida toda, mas em inúmeros outros casos que a gente vem acompanhando aqui. A verdade é o seguinte, nenhum governo, nenhum anterior atual quer pagar essa conta, certo? E, logicamente, que, como você comentou, tem os ministros que são colocados lá pelos presidentes, né? Então, sempre tem alguma coisa nesse sentido, né? Alguma influência e tal, mas, mas nesse caso específico dos embargos de declaração, que nem você pega esses ministros mais experientes, né? É muito difícil esse cavalo de pau aí, para dar esse cavalo de pau vai ser muito difícil, não tem como. Sabe? isso aí, veja só, suponhamos que tem um revés aí na decisão da revisão da vida toda, a coisa fica feia, porque o embargo de declaração, ela não tem o poder de discutir o mérito da sentença. já foi definida a vitória dos aposentados, né? Então, ela não tem esse poder, entendeu? Ela tem o poder de esclarecer alguns pontos que ficou meio obscuro, etc., mas não de mudar o mérito, né? De forma alguma, né? Agora, veja se acontece uma coisa dessa, então, o que vai acontecer? Uma insegurança jurídica total, porque qualquer ação já definida, já dada a sentença, qualquer embargo pode chegar e anular o julgamento. Isso não existe, não existe, né? Está aí a Sula já trazendo uma notícia extra-oficial aqui no chat, acabamos de saber que novamente o Barroso irá mudar a data. Fala para a gente, Sula, onde que você viu essa informação, que a gente já repercute ela aqui também, porque, assim, é aquele suspeitei desde o princípio, né? A gente sabe que está na boca da aprovação, mas toda hora acontece alguma coisa. Aí, quando vem o Alexandre de Moraes e chancela que ele quer a revisão, né? Vem o Barroso também, se manifesta favorável a essa questão, porque a gente não está falando aqui de nada que vai beneficiar o aposentado, simplesmente vai corrigir os erros, né? Vocês estão sendo lesados aí no direito de vocês. Então, é mais do que obrigação essa revisão sair. Quando vem o Alexandre de Moraes e fala, olha, eu quero, eu sou o relator, né? E, aliás, essa é uma das 18 revisões, não tem só essa, tem mais outras, mas essa eu acho que é a mais impactante que a gente tem. Então, a gente fica nessa esperança, mas sempre contando com algum jabuti que vai entrar no meio do caminho para tropeçar e não aprovar. Então, estava tudo certo para dia 28, eu já fico indignado porque parece que está mudando, eu vou checar essa informação, queria muito que a nossa inscrita aqui falasse de onde que vem a informação dessa alteração de data, porque eu não tinha, estou esperando ansiosamente o dia 28, até fui surpreendido ontem em saber que estamos em ano bissexto, esse ano tem 29 de fevereiro, achei que ia ser o último dia do mês, mas não é. Então, fala para a gente, tá, Sula? Eu tentei dar uma pesquisada aqui, mas não localizei nada ainda não, tá? Não, esse adiamento, o Mário está complementando aí já, parece que jogaram mais algumas ADIs na frente e aí já vai lá para baixo na lista de votação e acaba não dando tempo de novo, né? Não, não, essas ADIs elas não completaram o julgamento, entendeu? Então, elas foram transferidas para o dia 28, entendeu? Mas ainda não se sabe, porque a primeira, a pauta de julgamento para a resolvida toda está para o dia 28 e é o primeiro a ser julgado, certo? E essas ADIs vão para o dia 28, mas ninguém pode afirmar que as ADIs vão entrar primeiro no julgamento, entendeu? Ela pode ser depois do nosso julgamento da resolvida toda, entendeu? Existe a possibilidade de ser antes também? É possível, entendeu? Mas para todos os efeitos, a resolvida toda está mesmo programada para o dia 28 e se porventura não houver tempo hábil, Deus ouça o senhor Eduardo, Deus ouça. Ô Eduardo, falando sobre essa possibilidade ou não aí do julgamento, eu acho uma pergunta que o pessoal tem me feito muito, é Milton, principalmente para quem não entende, dentro do que há de modelo, das modulações que a gente falava até agora há pouco, na tua ótica, qual seria mais vantajosa de fato para quem está aguardando esse resultado? É possível a gente falar sobre isso? É possível ter uma ideia? De saber o quê? Eu não entendo, não escutei direito. Do que há de trabalho referente às modulações para que se defina quem vai ser ou não alcançado pela revisão? porque eu sei que é do interesse do governo que haja uma modulação onde se alcance o mínimo possível de pessoas para que eles na prática tenham menos prejuízos, né? Mas dentro do que está sendo desenhado, vocês conseguiram, vocês do grupo de apoio aposentado, conseguiram enxergar mais ou menos qual é o caminho que de fato eles querem direcionar para o que seria a modulação? Olha, de fato, eu acho que eles pretendem fazer uma modulação um pouco mais rigorosa, né? Para diminuir o custo, né? Entendeu? Para a União, né? Eu acho isso e... Agora, se prevalecer, por exemplo, o voto da Rosa Weber, como eu já te disse, né? Eu vou ser prejudicado seis meses de atrasados e a minoria vai ser dois, três anos, né? Entendeu? Mas esse seria um voto sobre a modulação perfeita para nós, tá? É muito boa essa esse voto da Rosa Weber, né? Agora, pode acontecer, né? Apesar que ela está com quatro votos já, né? Quatro votos, né? Então, eu acho que tem grande chance de prosperar o voto da Rosa Weber, mas há uma possibilidade também de eles entrarem com uma solução assim, mais rigorosa para baixar o custo. Só que o custo, ela é muito pequena, nós vamos ver aí que o custo é muito pequeno, entendeu? Eu vou falar dos pré-estudos lá de 2021 que nós fizemos, porque esse estudo aqui, a gente não pegou uma folha de caderno e fez simulação, não. Isso aí tem uma base de conhecimento lá atrás, lá de 2021, entendeu? Nessa época aí de 2021, o cenário era o seguinte, estava 5x5, o ministro Alexandre Moraes tinha pedido vista, havia um clima tenso, tenso, tenso nos aposentados, o pessoal vai lembrar disso, foi quando a gente começou a estudar e fazer alguns pré-estudos. Então, o que nós fizemos? Nós fizemos um pré-estudo da nota técnica do INSS, do que a estatística deles, o que eles conseguiram de resultado na estatística deles, nós fizemos um pré-estudo, tá? Aí, o segundo estudo, nós fizemos o seguinte, porque, depois disso, eles fizeram uma suposição, entendeu? De cada dois aposentados, um tinha direito, né? Por isso que eles chegaram a esse valor de 46,4 bilhões, tá? Eles chegaram nessa suposição, a estatística permite que você faça uma suposição, sabe? Ela permite, só que a suposição, ela pode ser falsa ou verdadeira, entendeu? E a realidade, né? Nós temos hoje informações oficiais, né? Do número de aposentados com ações exurgizadas, e tá muito claro que essa suposição, essa suposição que eles fizeram na nota técnica é falsa, entendeu? na suposição deles, seria assim, dentro do universo de aposentados por tempo de contribuição, teria 1 milhão e 522 mil aposentados com direito à revisão, entendeu? Quer dizer, é uma coisa assim, né? Fora de esquadro, né? Inclusive, na época, eu lembro que, imagina, você pensar assim, a cada 2 aposentados não tem direito, né? Então, na época, o pessoal que é amigo da corte, o doutor João Badari, né? Que tem um conhecimento da realidade, já sabia que a suposição era falsa, né? Então, nas petições dele, ele sempre reclamava dessa suposição aí que eles fizeram, né? Mas acontece que na estatística permite isso, né? Permite fazer a suposição, entendeu? Só que hoje, né? Tá mais claro, com os dados oficiais que nós temos hoje, tá claro que é falsa essa suposição, né? Entendeu? Senhor Eduardo, uma questão que o senhor trouxe agora aí para o debate é muito importante. O que mudou na cabeça do Alexandre de Moraes? O relator parece que tinha mudado, né? O relator desse desse RVT era o Marco Aurélio e depois virou o Alexandre de Moraes. Quando o Moraes pediu vista, né? Lá atrás e embargou toda a situação, o relator era o Marco Aurélio, correto? Isso, aí o Marco Aurélio aposentou, né? Legal, aí aposentou. Aí o que mudou na cabeça do Alexandre de Moraes para ele agora querer demais a revisão da vida toda e antes ele estava criando empecilho. O senhor sabe desse bastidor? Tem ideia do que tem acontecido? Ah, eu acho que é o entendimento, né? Ele pediu vista para estudar o processo, etc. E houve muitas petições, né? E foi clareando o entendimento dele, né? Entendeu? Então, no entendimento dele, pelo voto dele, né? Principalmente em plenário presencial, a gente percebe, né? Que ele entendeu perfeitamente que é uma ação de exceção, que são poucas pessoas, né? E que nós temos o direito mesmo, entendeu? Imagina, você contribui de forma compulsória durante 18 anos, no caso, né? No meu caso, por exemplo, sobre valores bem altos, né? E aí chega na hora do cálculo, o cara, o pessoal fala, não, esquece o que você contribuiu nos 18 anos, vamos fazer daqui para frente, entendeu? Quer dizer, não dá, né? O grande problema que eu entendi foi na mudança da moeda, né? Quem contribuiu antes de 94 não era em reais, né? Então, veja, não, não importa, isso aí é papo furado, porque na verdade... Era o RV, cruzeiro? É, tinha um monte de moeda, não, sem dúvida, mas o fato, o fato é que nós éramos descontados na folha de pagamento na moeda corrente, não importa se era real, se era o RV, entendeu? Nós fomos descontados, entendeu? E nós contribuímos... Só questão de conversão, né? Exatamente, nós contribuímos sobre 10, até 20 salários mínimos, entendeu? Então, tem muitas altas contribuições, né? Então, hoje tem uma, por exemplo, assim, quer ver? Eu vou falar para vocês. Então, deixa eu só continuar aquele pré-estudo que nós fizemos. Ô, Eduardo, deixa eu só te atrapalhar um minutinho. pegando até esse gancho do que você vai falar agora, tá? Vocês fizeram um estudo, esse estudo mais recente que nós temos em mãos aqui, que você até me mandou e eu vou compartilhar na tela, esse é o... Que estudo é esse? É um estudo, é um segundo, é um terceiro? Eu sei que ele é o mais atual, porque eu quero apresentar e quero justamente te perguntar como é que surgiu esse estudo mais atual, qual é a base dele em referência ao estudo anterior que vocês tinham feito, já que a revisão se arrasta há muitos anos. Para que a gente possa trazer para o aposentado que está acompanhando o nosso bate-papo, um entendimento de que o INSS não pode continuar persistindo em algumas justificativas para que se tenha feito com a RVT o que ela está se tornando hoje, algo quase a perder-se de vista, entendeu? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse estudo atual, eu não sei exatamente se era sobre ele que você ia abordar agora, para que a gente já possa trazer aqui esses números e a gente vai detalhando ele junto com a tua análise e como foi que ele surgiu, através das mãos de quem, porque me parece que já foi para um pacolado no STF, não é isso? Sim, dia 15. Então, mas, então, vou te falar, esses pré-estudos que nós fizemos, foram dois pré-estudos, nós conseguimos, porque a nota técnica do INSS, ela tinha muito, ela tem, tinha e tem muita obscuridade, entendeu? Para você entender ela, você não é apenas ler, você tem que estudar ela, entendeu? E esses pré-estudos foram para isso. Nós tiramos uma radiografia dessas notas técnicas aí, entendeu? Nós mapeamos ela, entendeu? Então, com esse mapeamento, com essa radiografia, nós fizemos um estudo em 2021, entendeu? E esse estudo de 2021 apresentava um custo de 2,7 a 5,5 bilhões. Ficava nesse mínimo 2,7 a 5,5 bilhões, entendeu? E... Então, todo esse estudo que nós fizemos é baseado em conhecimento, entendeu? Então, esse estudo recente, esse recente que você está comentando, tudo é o conhecimento que nós temos lá atrás em 2021. Esse estudo aqui, né, Eduardo? Exatamente, exatamente. Tem um gráfico bem legal ali para ele explicar para a gente, Milton. Não sei se está nesse arquivo, né? Seria esse? Está nesse, está nesse sim. Olha lá, é esse aqui mesmo? Então, esse gráfico aí é um recorte que eu fiz lá da... do portal de estatísticas do CNJ, tá? Do Conselho Nacional de Justiça. E, diga-se de passagem, tem um portal excelente, né? E essa informação aí foi a fotografia do... Esse estudo, ele foi realizado dia 8 do 2, 8 do 2, 8 de fevereiro, né? Então, a fotografia de 8 do 2 era essa aí, entendeu? Onde o número de ações pendentes ajuizadas era de... Põe um pouquinho mais para baixo. Aí, 61.411. Está aí, entendeu? Então, esse gráfico estão as 18 revisões, é isso? Não, não, não. Não, aqui nós estamos colocando o gráfico só para evidenciar a revisão da vida toda. A quantidade de processos de cada causa aí, no caso. Não, aqui tem, é que quando você acessa lá os dados, ele vem todo esse assunto aí que está aí, entendeu? Mas a nossa objetivo é pegar o da revisão da vida toda, entendeu? Esse é o tema que nos interessa, que está com a setinha aí, para saber a quantidade de aposentados com ações ajuizadas. E aí, o senhor acha pouca aqui a quantidade, é isso? Nossa, bom, se você comparar lá com, a cada dois tem um com direito, é coisa mínima. E se a gente pega como referência aqui outras situações, deixa eu só dar diminuída aqui, a quantidade de ações aqui por auxílio de incapacidade temporária, que é auxílio de doença, 10 vezes mais, 661 mil, só para vocês terem uma ideia, pessoal, tá? Se você for assim, andando lá de cima para baixo, a gente vai ser o 11º ou o 12º. Mas eu vou explicar para o senhor o porquê que está pouco ali, vou tentar explicar com o conhecimento que eu tenho do ambiente que a gente atua já desde 2015 aqui no YouTube desde 2020, 2021, que a gente entrou, e o pessoal é muito santomé, seu Eduardo. O senhor é uma pessoa organizada, ciente dos direitos e deveres do senhor, mas normalmente o aposentado ele é santomé, ele só acredita depois que acontece. E isso acaba sendo bom e acaba também sendo ruim. Você vê, por amostragem no portal da transparência hoje, mostra e dá a entender, o governo pode até entender que fala assim, isso que a gente está julgando nem tem tanta relevância, porque só 61 mil se interessaram até agora. Só que eu acho que o grande boom do processo da revisão da vida toda acontece após a aprovação. Então, a expectativa do senhor é que aprove no dia 28 ou o senhor acha que vão enrolar mais um pouco? Eu entendi essa colocação, mas deixa eu colocar a minha colocação agora. Nós temos que entender que esse número aí, o julgamento final que houve foi em dezembro de 2022. Então, esse número aí, ele está aí, esse número, 61 mil 400 ações, depois de mais de um ano que foi julgado a favorável aos aposentados. Entendeu? E o que aconteceu que aumentou um pouco mais é o seguinte, porque lá no começo, em 2020, 2021, os escritórios da advocacia, eles cobravam para fazer o cálculo. Entendeu? Ainda cobram. Ainda cobram, né? Não, mas veja, tem advocacias que cobravam caro, caro não é, é que cada um tem o seu preço, mas, no entanto, depois da decisão favorável, agora em dezembro de 2022, fizeram uma promoção, se a gente pode dizer assim, que a pessoa podia entrar sem pagar os cálculos. Entendeu? Então, aquelas pessoas que tinham, por exemplo, um reajuste muito pequeno, tipo assim, em 100 reais, né? 100 reais, 110 reais, tem até de 50 reais que entra, entendeu? Então, a pessoa, como não ia pagar o cálculo, então a pessoa acabou entrando, entendeu? Acabou entrando. Por isso que deu esse boom aí de mais pessoas aí. É um número majoritário de aposentados aí com um direito a benefício muito pequeno, entendeu? É, é, exceção os que têm assim, um valor muito alto. Inclusive, quando eu fiz o primeiro estudo, o pessoal falou, não, esse direito da reajuste está muito baixo. Eu falei assim, mas você não é referência, amigo. Se você vai ter um aumento de 2 mil até 10 mil no seu benefício, você não é referência para o universo todo, entendeu? Porque tem pessoas que são, que têm reajuste muito pequeno. E outra coisa, quando protocolou a primeira petição nossa do estudo dos aposentados em 2021, o advogado que protocolou, ele colocou lá na introdução, na introdução da petição, ele colocou que lá no gabinete, no escritório dele, tinham falecido já 20 aposentados. Entendeu? É assim mesmo. Então, dentro desse número aí, tem muitos aposentados que faleceram, sabe? No meu grupo, por exemplo, tem aposentados, por exemplo, que vivem sozinhos, não tem mais esposa, entendeu? Então, esses que falecem que não têm esposa, não geram nem pensão. E se for gerar pensão, é 50%. Verdade. Entendeu? Tudo isso tem que levar em consideração. Qual que é a quantidade de aposentados, seu Eduardo, nesse universo dos beneficiados aí pela revisão, no caso? Vamos pôr beneficiados, mas é os que vão ser feita a justiça, dos injustiçados, vamos dizer assim. Os beneficiários de 2014 a 2019, quantos são da fatia aí de 36, 39 milhões de aposentados? O senhor fez esse censo? Não, não. Não tem? Não, não, não. O senhor trouxe que cada três aposentados, um tem direito, é isso? Não, não, isso foi uma suposição do INSS, de cada dois aposentados, um teria direito. Ah, é bem menos. Isso foi uma suposição da nota técnica, né? É bem menos, bem menos, porque tem muita aposentadoria nova, né? É. Eu queria saber, eu gostaria de saber esse número, vou deixar uma lição de casa para o senhor, se o senhor consegue checar para a gente, se o senhor consegue saber a quantidade de aposentados que teriam direito hoje à revisão, que estão aí no benefício de 2014 a 2019, depois o senhor pode trazer uma próxima live para a gente. É, a gente pode fazer alguma estimativa baseada nos dados que nós temos hoje, né? Mas, não, mas não é, olha, a revisão da vida toda, ela é, como eu estou falando para você, ela é de exceção, né? São poucas pessoas mesmo, são milhares de pessoas, mas não é um número assim tão relevante, entendeu? Porque eu trago isso para o senhor, porque a gente falar é pouco, né, que tem ali, e eu garanto para o senhor que dos 61 mil, deve ter ali no mínimo uns 30 mil que já está fora do prazo, porque está demorando para dar entrada, então é 10 mil que já... Não, Tiago, os 61 mil 411 é que ajuizaram a ação. São válidos? São válidos, ajuizaram a ação. É o que tem de oficial, é o que tem de oficial. Exatamente. É, porque o que entrou acho que deve ter sido 200 mil, sobrou 60. Comentado, outro dado que eu vou dar para vocês, ninguém comenta isso, entendeu? É que tem muito cálculo equivocado. Tem gente que vai reduzir salário se não fizer o cálculo direito. reduzir ou reduz. Não, reduz, não, não vai acontecer isso, de reduzir o salário, não, tá? Mas acontece que tem muita gente que vai estar pensando que vai ter um reajuste de mil reais e às vezes nem direito tem. Por quê? Porque o advogado fez o cálculo em cima do quinis. e o quinis só aponta de janeiro de 82 para cá, para frente, entendeu? E as contribuições atrás de janeiro de 82 não foi computado, não foi calculado. Então, quando eu coloco no cálculo as contribuições que a pessoa fez antes de janeiro de 82, a pessoa vai diminuir, de vez de ser 2 mil, vai ser 100 reais ou talvez até nem consiga, nem tenha direito, na verdade, entendeu? Essa informação é muito importante. O senhor consegue cravar para a gente que não tem risco de redução salarial, então, com a revisão se for malta? isso já foi falado várias vezes para os advogados, não tem como. Veja, por exemplo, uma pessoa que ganha um salário mínimo, como é que vai reduzir? Não, para salários acima do mínimo. Para salários acima do mínimo. Não tem risco de redução? Não, não, não tem risco, não. Excelente. Eduardo, eu acho que tem uma coisa que todo mundo sempre tem questionado e que eu acho que tem sido exatamente uma das grandes controvérsias da questão da RVT, dessa revisão da vida toda, e eu queria até que você abordasse esse tema, eu acho que está aqui nessa parte do texto que eu vou expor aqui para vocês, que é essa questão dos cálculos, dos números superestimados do INSS no tocante ao que para ele vai ser um prejuízo, pelos estudos que foram levantados. A que números aproximados vocês conseguiram chegar provando que a realidade do que o INSS vem alegando é falsa sobre valores, o que é que o INSS mensura de valores da RVT e o que é que o teu estudo apresenta? Então, acontece o seguinte, no caso da nota técnica do INSS, eles estão fazendo a referência ao ano de 2009 a 2019, certo? Entendeu? Esse estudo que nós estamos fazendo aqui já está colocando a decadência, então só considera de 2014 a 2019, entendeu? Só o fato da decadência elimina muita coisa, tanto na quantidade de aposentados como do valor do benefício, entendeu? Então, é por causa disso, a decadência que acaba diminuindo muito, entendeu? Eduardo, esses números aqui que está aqui na tela, desses dados da CGU, é basicamente o número real que você chegou de valores de R$48 bilhões. Eu vou explicar. É o seguinte, esse portal da Controadoria Geral da União, ela apresenta o que foi orçado para o INSS e o que houve de despesa. O que é despesa? Pagamento de todos os aposentados, custo operacional, funcionário, coisa de tal, todas as despesas. Pagou todas as despesas, entendeu? Então, aí relata, a cada ano relata o saldo positivo. Primeiro, de 2020, R$52 bilhões, R$51 bilhões, tal, aí, de 2023, R$34 bilhões, R$27 bilhões. O saldo médio dos últimos quatro anos tem um saldo positivo de R$48 bilhões, R$94 bilhões. Entendeu? Aham. E tem aí a fonte, tudo, tudo que coloca números aí tem a fonte, tá? Eu tô observando aqui, realmente. Senhor Eduardo, qual que é a expectativa de aumento no caso do senhor, do salário? Não precisa falar quanto o senhor ganha, mas aumenta em quantos por cento pelo estudo que o senhor fez? Com certeza, o senhor estudou o seu caso, né? Ah, o meu caso, acho que chega a 90%, mais ou menos. aumenta quase 100%? É. Quase 100%. Que lindo. Excelente. Exatamente. Excelente. Então, mas é isso que a gente prega aqui. Na fila, assim, do pão, da ordem de grandeza, a gente são os primeiros, né? Mas a fila é imensa e são aposentados que ganham muito pouco com essa revisão. E como eu falei, né? Tem uns que não, 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 não vão ter esse aumento, não. O equívoco de cálculo. e outra, nós estamos falando, Tiago e Dantunes, nós estamos falando de, porque o ônus, o ônus da prova é, para provar as contribuições que foram feitas, é do aposentado. E nós estamos falando de documentos de 50 anos atrás. Como é que o aposentado vai provar uma contribuição de 50 anos atrás? 40 anos atrás? Então, vai ter muitos também, né? Aposentado que não vai ter êxito na ação por problema documental. Com certeza. Ele não vai conseguir justificar, entendeu? E quando a pessoa não justifica, entra no cálculo mínimo. Como se ele tivesse contribuído pelo mínimo, entendeu? Eu vou supor que você contribuiu sobre cinco salários mínimos lá, mas se você não conseguir provar, vai ser considerado sobre um mínimo. Entendeu? Por isso que quando você junta todo o KINIS, que é de janeiro de 82 para frente, com as contribuições anteriores, pode ter uma diferença muito grande. E alguns advogados, os cálculos, não é que fizeram, partiram do KINIS. Entendeu? E não pode, você tem que ver o todo para fazer a média. Entendeu? Senhor Eduardo, eu estou ainda encafifado aqui. Pode concluir. Outra coisa que o governo tem que entender, que você sabe que o imposto em cima do consumo é grande, né? Aqui no Brasil, né? Entendeu? O aposentado que for ganhar o seu direito, o reajuste do seu benefício, ele não vai viajar para a Europa. Ele vai comprar um remédio, ele vai comprar um presente para o neto dele, né? Ele vai poder comer uma comidinha melhor. Tem aposentado que nem come, a gente faz vaquinha para ele comer. Entendeu? Se vocês não sabem, a gente faz vaquinha para o cara comer, né? Então, é uma situação muito ruim. O dinheiro vai girar aqui dentro mesmo, né? Vai girar aqui dentro. Fortalece a nossa própria economia. Exatamente. Fortalece a economia. E segundo especialistas econômicos, escuta essa aí, segundo especialistas econômicos, desse valor que vai ser injetado na economia, no pagamento, na revisão da vida toda, retorna para os cofres públicos cerca de 30%. 30%. Tá? É. Então... Pelo que a gente já levantou, até mesmo, desde lá em 2020, durante a pandemia, quando a gente fez cálculos da injeção, né, de, na época, de média de 50 bilhões, caso aquele projeto tivesse sido aprovado, a gente fez também essa margem de quanto poderia em porcentagem voltar para o próprio governo, através de impostos, já que aposentado é como o Eduardo falou, gente, o aposentado hoje, ele tem lutado para sobreviver com um pouco mais de dignidade e de qualidade de vida. A gente precisa desmistificar, de uma vez por todas, essa ideia de que o aposentado quer quebrar, né, essa bela frase polêmica de quebrar a Previdência. A Previdência não vai quebrar jamais, muito menos, por conta do aposentado que está indo buscar um direito dele, que era para a Previdência lá de trás ser reconhecido. Então, vamos colocar por terra essa situação que o aposentado hoje está tentando buscar respirar. A gente acompanha aqui, o Tiago é prova disso. A quantidade de aposentado que está literalmente desmola, porque o que tinha de crédito para consignar já consignou e agora não sabe mais o que fazer da vida. Então, essa revisão da vida toda, ela traz, sim, uma possibilidade de esperança de melhor qualidade de vida, de melhor qualidade de resto de vida dessas pessoas, porque muitos destes já são octogenários e por aí vai. Então, não dá para brincar de empurrar isso com a barriga, nesse jogo político partidário que envolve diretamente o que pode vir a ser a decisão da revisão da vida toda diante da vida dessas pessoas. Falou tudo, Milton. A questão da quebra da Previdência jamais é pela revisão, porque a revisão ela vem corrigir o que eles não estão pagando, e sim por calotes como o seu Eduardo trouxe aqui, inclusive agora que eu vi que o Eduardo Corrêa é meu parente, que eu disse o Tiago Parigiani Corrêa, e Corrêa sem o I, desse jeito. Então, é calote e também a falta de arrecadação, a falta de trabalho registrado, formalizado, isso é que pode gerar uma quebra da Previdência futura, mas não por isso, a revisão tem que corrigir mesmo, porque o governo está devendo o povo, então você não pode quebrar porque você vai pagar a sua dívida, você tem que fazer por onde arrecadar melhor. Eles gostam de fazer, Tiago, eles gostam de fazer projeção, o INSS, projeção, etc, eu gostaria que eles fizessem uma projeção de quanto eles lucraram e não pagar o direito dos aposentados por mais de duas décadas. Isso, quanto lucrou por não ter feito a correção dos pagamentos, qual foi o lucro disso? E não o prejuízo por pagar o que é certo. Desde 2000, hein? É muita grana, mas isso nunca vai vir à tona, né? Eles nunca vão falar. Agora, a última pergunta que eu faço pro senhor, tendo em vista que o senhor cravou aqui pra gente que não há risco de fazer a revisão com perda salarial, qual que é a necessidade da pessoa fazer um cálculo pra dar entrada na ação? Não, justamente pra, porque se você fundamenta, por exemplo, uma ação errada, o juiz não tem como liberar a sentença, entendeu? Mas aí fica no zero a zero, não vai nem perder e nem ganhar. Não, existe a possibilidade de o juiz dar uma condição do advogado fundamentar de forma melhor ou realizar o cálculo de forma melhor, entendeu? e seguir em frente, mas... Porque o grande medo é redução salarial. O grande medo de quem vai entrar com a revisão é reduzir. Não, não existe. Não, não existe isso. Então não tem necessidade nenhuma de fazer o cálculo, porque entrar no período manda bala. Viu, Tiago, Tiago, tem o princípio do direito ao melhor benefício. Tem esse princípio do direito ao melhor benefício. Exatamente. Se você tá ganhando 1.800, você não vai vir pra mim, não pode baixar. 1.600. Baixar, ninguém pode baixar. Exatamente. Isso é uma informação muito importante. Eu preciso me atualizar com isso e me basear nessa informação, porque eu não tinha. De verdade, a gente... Ô, Tiago, e é importante porque a gente sabe que situações como da RVT causam muitas situações de bastidor. E acaba isso se proliferando e gerando nas pessoas uma insegurança e por falta dessa insegurança muitos que têm esse direito deixam de buscá-lo. Aí eu não vou porque pode reduzir, pode até... Tem gente que pensa pode até perder o benefício. É, a política do medo. Chega a esse absurdo, né? Exatamente. Então, não tenham medo, gente. O cálculo é só pra melhorar a situação ali pra você, mas perder não vai. Você tá no prazo de 2014 a 2019, não tem o advogado pra calcular, entra com a sua ação. Entre e deixa o INSS observar. Exatamente. Ô Eduardo, dentro do que a gente apresentou através desse estudo, é óbvio que eu passei aqui de maneira bem rápida, eu queria que você pudesse até destacar mais alguma coisa que tá no estudo e que eu não pude apresentar aqui até pra que as pessoas possam entender qual é a eficiência, qual é a eficácia, qual é a influência que esse estudo que foi colocado na protocolada dentro do SF pode vir a trazer pras decisões finais da RVT. Olha, o conhecimento lá de atrás que eu mencionei, eu procurei fazer da forma mais didática possível, de forma que uma pessoa, um aposentado, ele pode ler aquilo e entender como é que calcula a revisão da vida toda. Se vocês formam no cálculo e dão uma olhadinha, vocês vão aprender como é que faz, entendeu? Tá muito didático, tá claro, tá objetivo, não tem obscuridade nenhuma, é um livro aberto isso aí, entendeu? É um livro aberto. Então, a pessoa, claramente, dá pra entender, tá perfeito, porque onde tem obscuridade, não tem a verdade. Verdade, exatamente isso, Eduardo. Entendeu? Então, aí no caso, né, nós temos a, a gente apura o custo mensal, né, o custo, qual o custo mensal pra corrigir os benefícios, né, no pagamento dos benefícios, aí o custo anual, incluindo o décimo terceiro, né, e também o custo anual. Agora, outra coisa, Tiago, presta atenção agora, do custo anual, é mais importante, tá? É o mais importante. Por que que é o mais importante? Porque o orçamento da União não é anual? O orçamento da Previdência não é anual? Sim. Certo? E por que que eu tenho que multiplicar por 10? Fazer projeção de 10 anos? O que acontece é o seguinte, essas projeções que eles fazem de 10, 15 anos, ele pega um valor de interesse e dá uma ordem grandeza 10 vezes, ampliou, entendeu? Apenas isso. porque não tem sentido você fazer projeção de 10 anos se o orçamento da Previdência é anual. O orçamento da União é anual. Então, não tem sentido fazer projeção de 10 anos ou de 15 anos. É como você pegar uma pessoa de 1,20m, né, e o sonho dele sempre foi ser grande, entendeu? Aí você amplia ele 10 vezes, ele vai ficar com 12 metros, entendeu? Muito bom. Muito boa analogia. Aí você coloca, você coloca na mídia lá e fala, nossa, o Roberto tá com 12 metros, mas na realidade, na verdade, o Roberto tem 1,20m. Você tá entendendo? Então, é o que o NS faz. Ele faz essa projeção de 10, 15 anos aí pra pegar o valor de interesse e dar uma grandeza maior, entendeu? Pra convencer a sociedade, né, pra convencer provavelmente os jogadores, mas como as notícias hoje estão bem claras, as notícias oficiais, graças a Deus a gente tem um portal como o do CNJ, que é muito bom, muito bom. Aí tem um portal da CGU que é muito bom. O portal do STF também é excelente, entendeu? Então, a gente consegue extrair informações oficiais, entendeu? E acaba limitando essas suposições aí que, né, não tem muita verdade, entendeu? São suposições O voto de quem está contrário, só pra eu entender, que a gente tem outras pautas, né, então a gente não é especialista na revisão da vida toda, como o Milton mesmo trouxe. O voto de quem está sendo contrário é o receio da Previdência quebrar com a revisão? É isso? Olha, é difícil dizer o entendimento de cada um, né, entendeu? É muito difícil a gente afirmar alguma coisa dessa, né? Cada ministro tem um entendimento dele, né, do julgador, né, entendeu? Ele entende, eu acho que entende que é um custo alto, que a União, né, a economia não está tão bem, etc., e dentro do entendimento dele, né, ele vai votar contra. É um direito dele, ele é julgador, né? Como que está a votação? Qual que é o placar atual da votação? Não, não, não tem placar, tá 1 a 0 pra nós. Só teve o voto do relator, tá 1 a 0. Tá 1 a 0 porque o voto da Rosa Weber permanece, entendeu? Porque ela se aposentou, mas ela adiantou o voto dela, tá? Então tá 1 a 0 pra nós, tá? Ô Eduardo, mas dentro, desculpa te atrapalhar, meu amigo, mas dentro desse cenário, a gente sabe que a revisão da vida toda, ela teve muitas reviravoltas, né, ao longo desses anos todos. Com justamente esse histórico que a gente vê na RVT, você consegue enxergar que ainda podemos vir a ter alguma reviravolta negativa, além de falar sobre a questão da modulação, que a gente sabe que eles procurarão, lógico, fazer uma modulação que privilegie, na verdade, a previdência, e não o aposentado que contribuiu. ironicamente, essa é a realidade. Mas, tudo bem, dada aí a previsão de votação pra semana que vem, independente dessa data poder ou não ser estendida, a gente ainda pode ter alguma má notícia ou um resultado que realmente não seja interessante pro aposentado, uma grande reviravolta dentro desse cenário que você tá vendo hoje, de quem ainda falta, né, dizer o que é que pensa, qual é o seu posicionamento e etc. Olha, eu, eu, o Dantunes e Tiago, eu vejo, eu vejo com otimismo, viu, eu tô muito otimista com relação ao julgamento, porque, é que nem eu falei pra vocês, né, o voto tem umas fragilidades, né, entendeu, e os juízes vão, tem juízes lá de muita competência que realmente vai, vai, vai ser contra esse voto, né, e favorável, logicamente, aos aposentados, né, é como eu disse pra você, o que declarou no voto de omissão do ministro Lewandowski não existe, porque ele acompanhou o relator, né, com relação ao tema voltar pro STJ, não tem como, porque o tema é constitucional e o STJ não julga tema constitucional, é de competência do STF, né, e não do STJ, entendeu, então, não tem como, não tem como, porque, olha, o problema é o seguinte, é, existe um preço muito alto se fizer isso, se acontecer isso, que é a insegurança jurídica, entendeu, é que eu falei pra você, o embargo de declaração, né, nossa, você vê aquela juíza, a doutora Sabrina Arruda, né, falar sobre isso, o embargo de declaração não tem o poder de mudar o mérito, uma decisão já tomada, né, não tem esse poder, porque, se acontecer um revés desse, então, qualquer situação já julgada, já pode entrar com embargo que pode anular. Exatamente, eu acho que esse é o... essa jurídica que fica, né? E esse é o grande calcanhar de Aquiles, quando a gente observa temas, né, temas polêmicos dentro do STF, a gente já viu situações, né, que já estavam prego batido, né, e ponta virada, e que foram lá e deram... O problema do julgamento de qualquer pauta no STF, gente, principalmente pautas conhecidas como pautas bomba, é justamente que, eis que do nada, né, quem pensava preto passa a pensar branco e por aí vai. Então, esse é o problema e que gera tanta, tanta crítica ao STF, é porque o que é que acontece? A gente tem uma constituição, né, o STF está na posição de defender essa constituição, mas a gente já cansou de ver situações, Eduardo e Tiago, em que o STF abre, né, um leque onde, muitas das vezes, a interpretação diante de determinados temas acaba não sendo exatamente aquilo que deveria ser. Aí é onde mora o perigo da, né, da, dessa fragilidade do que o judiciário traz em algumas situações. É isso mesmo, perfeitamente. Ô, uma hora de live, eu queria saber se a gente tem mais alguma informação importante, além do que a gente já falou, óbvio, né, para que a gente possa trazer já de imediato. Tem. Sabe que, o, 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 dado muito interessante. Os dados interessantes, quando a pessoa olha aqui, são os valores, né, quanto que é, quanto que vai custar, não é verdade? São os valores, o pessoal vai direto na conclusão, né? Exatamente. É isso que eu perguntei para o senhor, quanto que é aumentar a sua, que aí já deixou todo mundo com o olho brilhando, 90%, pô. É, então, é, mas dá uma olhada nesse texto, onde está lá aquele gráfico, lá da, aquela tabelinha lá da CGU, do orçamento. Se eu só reabri aqui. Para vocês entenderem. Tá, deixa eu só dar um zoom melhor aqui, que eu fui abrir, acabei fechando aqui. Tá bom. De onde que o senhor, é seu Eduardo? Qual estado? Eu sou de São Paulo, capital. Ah, deixa sair esses 90%, que eu vou cobrar um churrasco. Ah, sim. Deixa comigo. Eu senti um cheiro de paulista, eu senti um cheiro. É isso aqui, Thiago? O Thiago é da onde? O Barulhos, a gente está pertinho. Ah, então está perto, está perto. O senhor vai pagar a picanha para nós. Esse mesmo. Então, você está vendo aqui que nós temos uma média, uma média anual de sobra de 48,94 bilhões, certo? Certo. Vamos um pouquinho mais para baixo agora. Agora. Isso, 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 isso. Então, aqui nessa parte aqui de baixo, quer ver? Então, vamos ler, vai. O objetivo da tabela 1, história de orçamento versus despesa, é demonstrar que o custo anual da revisão da vida toda se acomoda perfeitamente dentro do saldo médio positivo anual encontrado de 48,94 bilhões. eliminando dessa forma qualquer preocupação por parte da União ou do NSS de uma alteração ou incremento do orçamento anual da Previdência. Em razão dessa demanda de revisão, uma vez que o custo anual apurado fica em torno de 266,90 milhões, o que representa menos de 0,55% daquele saldo médio lá. Que sobra, que sobra de dinheiro, entendeu? Agora você fala assim, bom, e se fosse o dobro? E se fosse o dobro do que você definiu aqui? Iria ser 1,10%. Você entendeu? Sobra todo ano praticamente 50 bilhões. Entendeu? Então, esse custo anual aqui, ele cabe dentro do orçamento que sobra. Entendeu? Tranquilo. Mesmo que seja o dobro. Você fala assim, ah, mas você calculou, mas é o dobro. Mas, então, o dobro é 1,10% do saldo que sobra. É. O senhor está fazendo um papel muito importante. Eu estou do lado aqui de um dos autores do projeto do 14º, e aí eu tenho que lembrar, né, Milton? Porque foi feito esse cálculo também e o governo simplesmente não deu porque não quis. Então, o que o seu Eduardo traz para a gente é mais uma vez, um filme que a gente já viu lá atrás, que o governo só não dá a revisão se não quiser, porque tem a fonte de custeio, está pago ali, ó. Não tem creche previdenciário por conta disso, não tem nada disso, né? Então, é mais uma vez a má vontade que pode impedir que essa justiça seja feita no nosso país. Então, então, Tiago, o Dan Tunis, tudo tem ação e reação, né? E nós vivemos no mundo das possibilidades, né? Então, se fizer alguma coisa, os aposentados estão bem organizados, né? Principalmente com relação à revisão de idade toda, mas é um número bem grande, é um número que está muito inteirado na internet, sabe? É um pessoal que divulga as coisas, compartilha, sabe? E tudo tem um custo, né? E o custo político vai ser alto. Com certeza. nós estamos em pleno ano eleitoral, Exatamente. E a gente sabe, assim, seria muita hipocrisia em um aspecto, ou extrema ingenuidade em outro, a gente achar que, de fato, os três poderes trabalham de maneira em total liberdade. É óbvio que não, né? A gente sabe que os três, né, se entrelaçam, em alguns casos, de maneira muito positiva, mas em outros, também, de maneira muito negativa. Então, certamente, a gente vem observando ao longo dessa caminhada com tanta coisa que a gente projeta e defende, a gente vem sempre tendo a lastimável percepção da interferência, né, de um poder no outro, não de maneira positiva, infelizmente, na grande maioria das vezes. E eu quero realmente acreditar que nós vamos ter um final extremamente feliz para a revisão da vida toda, dada aí a quantidade de pessoas que já ficaram pelo caminho, né, muitas, que se alimentaram de tanta esperança e eu quero entender que o governo, que no caso agora é o governo atual, mas a gente fala de governo de um modo em geral, porque quantos governos, né, por quantos governos passou a RVT, né? Então, a gente percebe que não é algo de nenhum governo específico, tá? A gente está aqui agora com um governo de esquerda, mas bem recentemente tínhamos um governo de extrema direita, então não é governo A ou B que pode beneficiar ou prejudicar determinadas pautas, em especial, viu, Eduardo? Muito em especial, deve-se destacar que quando se trata de qualquer pauta, e o Tiago está aqui para não me deixar mentir, que envolve o aposentado e o pensionista, independente de governo, a gente sempre vê uma extrema má vontade. É isso que eu tenho constatado ao longo dos últimos anos. Então, eu quero acreditar que com a revisão da vida toda, estando na mão do judiciário, a gente possa ter um resultado diferente. Com certeza. É que nem você, você fez uma live também, eu acabei não assistindo, mas eu vi comentários, né? Sobre esse achatamento de quem recebe acima do mínimo, né? Entendeu? Constantemente, né? Inclusive, teve um colega meu, eu não sei quantos anos que ele se aposentou, ele recebia quatro salários mínimos, hoje ele está recebendo dois, entendeu? Então, seguindo essa lógica deles aí, todo mundo vai chegar a ser assalariado, ao salário mínimo, independente do que ele contribuiu na vida dele. Sim. Esse não é justo. Eu estava observando, inclusive, eu fiz até um convite, estou esperando uma resposta, de uma juíza federal, tem até um canal aqui no YouTube, não me lembro agora o nome dela. Sabrina Ruda. Pronto, a Sabrina Ruda, exatamente. A Sabrina Ruda, inclusive, ela faz uma análise muito interessante sobre essa questão dessa pauta que a gente aborda, da questão do aumento, né? E do achatamento. Aumento, quando eu digo especificamente para quem recebe salário mínimo, com aquele plus que o governo dá do chamado ganho real, e a razão pela qual não se estende isso para o aposentado e o pensionista acima do mínimo. Inclusive, ela traz referências da própria Constituição e etc., de que a regra não estaria equivocada, não estaria errada. Então, assim, é lamentável a gente ver que na cara dura o governo se pauta de regras oficiais para dizer, olha, você aposentado e pensionista tem a obrigação de, acima do seu salário, ser mínimo, contribuir, mas a gente também vai te dar uma garantia de que, em algum momento, você será só mais um assalariado. Então, não contestando, porque eu não vou contestar o que a Sabrina colocou, porque realmente é uma realidade, mas a nossa luta para fazer com que o governo entenda que se ele privilegia um grupo de 80% de aposentadorias e pensões com o chamado ganho real, quando ele não tem uma obrigação de colocar isso em prática, poxa vida, por que não estender isso para mais seis milhões e detalhe, onde esses seis milhões obrigatoriamente fizeram o dever de casa contribuindo mais, né, e agora na hora que mais precisam são colocados de lado, escanteados, fazem vista grossa para eles e o resultado é esse que a gente está vendo. Inclusive, muita gente diz, ah, Milton, a gente vive de lutar, de lutar e não vê resultado. Eu tenho uma opinião contrária a isso, eu acho que até um pouco tempo atrás, o aposentado e o pensionista, ele não tinha um lugar de voz tão destacado como algumas pessoas que têm compromisso com a verdade fazem, como é o meu caso, o meu caso aqui do Caco, do Tiago, o meu caso da Verusa, o caso da Sabrina e de tantos outros canais, a maioria eu não conheço, que pautam a verdade e que dão esse destaque, né, a gente está aqui, pessoal, para fazer um contraponto. Eu não estou aqui para dizer o que é certo ou o que é errado de maneira fria. Eu estou aqui chamando todos vocês a uma reflexão, tá? O nosso trabalho como jornalista é trazer você para a informação e te envolver dentro disso porque isso tem a ver com a tua vida. E aí a gente desmistifica, Eduardo, de uma vez por todas, né, aquela célebre frase que a gente, eu escutei isso muito tempo na minha infância, dos meus pais, dos meus avós e de tanta gente, de que aí eu não discuto a política. E, lamentavelmente, a falta da discussão da política, da maneira que ela deve ser discutida, é que nos levou a um resultado como esse, de você ter que brigar demais por algo que é ter o direito. Então, a gente traz essa reflexão também para esse bate-papo sobre a revisão da vida toda e eu estendo isso a outras pautas de luta que a gente tem aqui como é o caso desse aumento miserável que o governo acabou confirmando de 3,71, indo totalmente contra o que diz a Constituição, já que a regra, a lei de benefícios diz que pelo menos a inflação tem que ser reposta e a gente sabe que a inflação passou dos 4,5%, dados do próprio IBGE, baseados aí no INPC, IPCA e etc. E, poxa vida, como é que fica a regra? Se a regra diz que ninguém pode ter, não pode ficar aquém pelo menos à reposição da inflação, aí a gente faz um contraponto observando 23 e 24 nos dois aumentos salariais. Se a gente acumular isso para o assalariado, dentro desse plano de valorização que o governo tem anunciado que quer dar e que está colocando em prática, a gente acumula 9,77% de aumento para quem ganha salário mínimo. Então, fica muito claro que o caminho que o governo quer colocar em prática é não esse governo, gente, isso vem lá de trás, é realmente fazer com que você seja um assalariado no curto, no médio e no longo prazo. Então, se a gente não se acorda para combater isso agora, Eduardo, eu faço isso pela minha futura aposentadoria, pela futura aposentadoria de jovens que hoje não estão nem aí, sabe? Então, é tudo muito complexo, mas eu acho que conversas como essas que a gente está tendo, elas servem para ir abrindo o leque de visão das pessoas, e elas enxergando que elas têm tudo a ver com isso, seja a revisão da vida toda, seja o aumento para quem ganha acima do mínimo e tantas outras pautas que a gente tanto luta diariamente aqui. Então, eu queria dizer aí ao Tiago e Dantunes, é o seguinte, sempre na véspera de julgamento tem aquelas notícias econômicas de que o custo é isso, o custo é aquilo, sabe? Já virou chacota na comunidade jurídica previdenciária, os aposentados também virou chacota isso aí, porque não tem fundamentação nenhuma, entendeu? E essa administração, eu acho que eles estão numa visão do século passado, sabe? Entendeu? Agora, o mercado mudou. Na minha época, Dantunes e Tiago, a gente estava atrelado a uma empresa, entendeu? E a gente, de acordo com o salário que você recebia, você contribuía para o INSS, entendeu? Era assim que funcionava, entendeu? Na época, se você não tivesse uma carteira de profissional assinada, você podia ser preso por vadiagem. Era assim que funcionava, entendeu? Então, hoje, o mercado é outro. Você vê muito terceirizados. Eu vi projetos aí com duas pessoas que eram da empresa e 18 terceirizados, entendeu? A carteira assinada está acabando, né? O PJ está dominando. Então, cadê a contribuição compulsória que vai ocorrer? Isso acaba. Vai ocorrer. Agora, outro detalhe, os jovens de hoje, vendo todo esse cenário de achatamento salarial, vendo esse cenário de mentiras na imprensa com relação à revisão da vida toda, que incentivo essas pessoas vão ter de contribuir com a Previdência? Nenhum. É o que a inscrita falou agora ali, contribui só em cima do mínimo e joga o resto numa poupança, numa Previdência, né? Contribui só em cima do mínimo, porque é isso que eles vão fazer no final. Eu arrisco dizer que nem no mínimo o cara vai. Porque se ele está atrelado a uma empresa, ele não tem a obrigação compulsória de contribuir. Exato. Faz uma Previdência privada e vai em frente. Exatamente. Exatamente. Cuidado, pessoal. Gente, olha só, uma hora e 17 de live, bate-papo bom demais. A hora passa que a gente nem vê, né? É verdade, é verdade. Eu gosto muito de você, né? Do Tiago também, estou conhecendo agora, também, gostei muito, né? Maravilha. Das colocações dele também, muito legal. Foi um enorme prazer estar aqui com vocês, viu? Foi mesmo. Maravilha, Eduardo. Muito legal. Eu quero te agradecer pela disponibilidade, agradecer mais uma vez ao Mário. Imagina, imagina. ao Grupo de Apoio de Aposentados. Pessoal, vai no Facebook, procura lá, Grupo de Apoio Aposentados. É importante você fazer parte desse grupo, fortalecer essa luta, tá? Após o ao vivo aqui, eu vou colocar o link desse grupo também, fixado nos comentários dessa live e também na descrição aqui do nosso bate-papo, tá bom? Quero agradecer pela paciência de vocês, pedir mais uma vez que vocês espalhem, compartilhem o máximo que vocês puderem esse tema da revisão da vida toda, que aí, provavelmente, na semana que vem, dia 28, devemos ter um final feliz, tão aguardado, tá? Por milhares de pessoas em todo o Brasil. E você, aposentado, pensionista, ou que conhece alguém com esse perfil, se você se aposentou ou tornou-se pensionista de 2014 até 2019, corre que ainda dá tempo você entrar com a sua ação de revisão da vida toda, tá bom? Basta você se enquadrar nesse perfil, óbvio, e ter também um complemento aí de outras informações referentes ao perfil que a gente vai te orientando aqui através do nosso WhatsApp que tá passando aqui no rodapé desse vídeo, tá bom, pessoal? Um beijo no coração, quero abrir aqui as considerações e sinais para o Eduardo e depois para o meu amigo Tiago Parigiano. Então, pessoal, tenha fé, acredite, viu, que nós vamos vencer, sim, né, nós ganhamos, né, essa decisão já foi em dezembro de 2019 e nós ganhamos, o que tá sendo julgado é o embargo de explanação, que é um recurso para ver, trazer alguma, alguma, alguma certinho aqui e acolá, né, e talvez reflita alguma coisa em termos de modulação, né, entendeu? Mas, afora isso, eu não acredito de forma alguma, de forma alguma, o custo é muito caro, entendeu? A segurança jurídica é o pilar da democracia, não é assim, não. Exatamente. E lá, nós temos juízes capacitados, né, inteligentes, bem preparados, né, então, não consigo enxergar diferente, não consigo, de forma alguma. Então, acreditem, tenha fé e nós vamos sair bem vitoriosos dia 28, tá? Um abraço a todos. Maravilha. Muito bom. Maravilha, Tiagão. Então, é uma honra muito grande, né, sempre estar aqui, eu agradeço a audiência de todos, o carinho de todos aqui no chat, quem está comigo aqui na minha livezinha aqui do nosso canal, amanhã cedo eu vou explicar tudo o que aconteceu nessa live aqui para você, vou fazer um resumão, tá? Notícias muito boas, você vai gostar demais. E só esclarecendo, né, o Milton falou bastante da nossa luta aqui em relação a esse não achatamento salarial e a prova da nossa imparcialidade política como jornalistas que somos é o apoio incondicional ao PL 4434 que vem de um senador petista, né, e todo mundo se espanta quando sabe que eu sou um cara de posicionamento mais centro-direita, não sou extrema-direita, mas estou apoiando um projeto de lei que é de um petista e sem problema nenhum, porque aqui não é o PT, não é a extrema-direita ou a extrema-esquerda, é a nossa causa, né, esse projeto fala com a nossa causa e ele impede esse achatamento salarial. Então, o 4434 é o projeto que a gente está fomentando, assim, com o maior carinho, além, claro, da revisão da vida toda, que com certeza, como o senhor Eduardo trouxe, é uma causa ganha, vai ser uma surpresa muito grande, né, uma reviravolta muito grande, muito patética, caso aconteça qualquer coisa que não seja a decisão favorável aos aposentados e comece a corrigir essas injustiças financeiras que vêm sendo cometidas contra esse grande público sofrido que a gente tem uma honra e um orgulho muito grande em representar aqui. Contem sempre comigo e até a próxima, gente. Valeu, pessoal, beijo no coração e a gente se fala. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e olha só, eu tenho três soluções para você resolver todos os seus problemas hoje, seja aposentado, pensionista ou servidor, tá? Primeira delas, está aqui embaixo, desconto do RMC infinito. Se você olhar lá o seu extrato de empréstimos consignados e verificar essa cobrança aqui, BMG no caso aqui, cartão RMC, tá vendo no meio da tela, descontando R$ 185,27 infinitamente. Olha só, não tem prazo de entrada e prazo de saída. Tem gente pagando isso desde 2015, desde 2016. Você chama no WhatsApp que está aqui embaixo, DDD11 24056600, a gente vai resolver a cobrança do seu RMC infinito com um processo que custa apenas R$ 250,00 pra você que é inscrito aqui no canal Consignado Inteligente. Tiago, já resolvi meu RMC. Ótimo, a gente consegue aumentar o seu salário se você tiver parcelas com aqueles bancos que ninguém quer portar, pagando acima de R$ 100,00 por mês, a gente consegue te ensinar a fazer isso num super manual com videoaulas, você vai ser meu aluno, custa só R$ 19,90. Tá, aqui embaixo também chama nesse WhatsApp eu te mando o link e caso você queira fazer um consignado com toda a segurança, sem o embutimento do seguro prestamista, você sabe, chama a Showcred DDD11 24056600. Vem que eu estou te esperando para te atender do jeito que você merece. Não cai em armadilhas, chame a Showcred. Vem que eu estou Tchau, Obrigado.